No Brasil hoje, o aborto é considerado crime pelo Código Penal de 1940, com três exceções. Em caso de gravidez por estupro, em caso de gravidez de risco para gestante e anencefalia. Na prática, contudo, o debate sobre aborto legal no Brasil vai muito além disso. A pauta é cheia de contradições e, por isso, várias fake news rodam por aí. No vídeo de hoje, a gente reuniu as cinco principais mentiras sobre o assunto para você se informar e debater com segurança. Mentira número 1. Proibir o aborto evita que ele aconteça. Um estudo norte-americano realizado pelo Instituto Guttenmacher mapeou dados de todo o mundo. Nos países onde a prática é permitida, a proporção de realização de abortos é de 34 a cada mil gestações. Já nos países onde a prática é proibida, a proporção fica de 37 a cada mil gestações. Percebeu que a diferença é pouca? Então, acontece que proibir a prática não necessariamente evita que os abortos aconteçam. Pelo menos, é o que as evidências mostram. Ainda, de acordo com outra análise da DW, de um estudo britânico, essa decisão pode contribuir ainda mais para o aumento de abortos inseguros realizados sem a assistência do sistema de saúde. Mentira número 2. O aborto é sempre perigoso para as mulheres. Segundo a OMS, o aborto é a causa da morte de mais de 46 mil mulheres anualmente no mundo todo. Causa também disfunções mentais e físicas em outras 5 milhões e a internação de cerca de 7 milhões de mulheres. O aborto é perigoso. Só que uma grande variável nessa equação é a forma como esses procedimentos são realizados. Com assistência médica, dentro dos padrões de um aborto seguro, de acordo com a OMS, ou se são realizados de forma clandestina. Aqui no Brasil, por exemplo, os abortos chamados inseguros são a quarta causa de morte matéria. Como a gente já disse anteriormente, o aborto no Brasil é permitido em três situações. Assim, é importante zelar que esses casos permitidos pela lei sejam garantidos e realizados dentro da maior segurança possível, amparados pelo Estado. Mentira número 3. Apenas adolescentes e mulheres desestruturadas procuram abortar. Muitas pessoas acreditam que a decisão de abortar é devido unicamente a fatores como idade e estrutura social. Só que muitos dados mostram totalmente o contrário desse pensamento. Dados do Ministério da Saúde, por exemplo, mostram que quanto maior a renda e a escolaridade, maior as chances da primeira gravidez resultar em um aborto. E não para por aí. Outra análise da PNA de 2016 mostra que 67% das mulheres que decidem abortar já têm filhos e são mais velhas. Então não, os adolescentes não são protagonistas dessa prática. É claro que existem recortes e diferenças em como a prática é realizada e autorizada legalmente. Só que criar a ideia de que existe um padrão de pessoa por trás disso só reforça estereótipos e dificulta um debate verdadeiramente saudável sobre o assunto. E antes de continuar o nosso papo, não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal e deixar a curtida para esse vídeo. Agora, bora voltar para o assunto. Mentira número 4. Pouca gente opta pela prática do aborto. Há quem acredite que durante toda a vida quase ninguém chega a cogitar ou realmente realizar um aborto. Ou que o aborto é uma situação muito fora do comum, da nossa realidade. Só que no Brasil, uma a cada cinco mulheres de 40 anos já realizou um aborto voluntariamente pelo menos uma vez na vida. Então, bem perto da gente, estima-se que 500 mil abortos são realizados anualmente, dos quais só 1.500 são contemplados pela lei. A verdade é que o procedimento é muito mais comum do que imaginamos. O fato dele ser proibido não impede que ele aconteça. E essa é a realidade de muitas pessoas. Até mais do que os dados podem mostrar. Afinal, como a prática é criminalizada, é difícil ter certeza do número de abortos realizados no país. O que também pode dar uma falsa impressão que essa é uma realidade muito distante da gente. Mentira 5. É mais fácil entregar para adoção do que abortar. Para muitas pessoas que não podem ou não querem criar uma criança, a entrega para adoção é uma alternativa no Brasil disponível para qualquer gestante. O que muita gente esquece é que existe um processo até esse momento, que pode ser longo e pode ser bastante doloroso. E esse debate só fica mais complicado quando o assunto são os casos de aborto legal no Brasil. Em casos em que o aborto legal é uma opção, é preciso ter em mente que esse processo da gestação até a adoção pode ser prejudicial à pessoa com útero, com consequências físicas e psicológicas à gestante. E é exatamente por isso, buscando preservar o direito à saúde e a dignidade humana, que esses casos específicos têm a prática garantida por lei no nosso país. É claro que temos diversas áreas cinzentas nesse assunto tão complexo. que nos levam a vários fatores em um debate. O ponto aqui é que não é possível tratar esse assunto como se ele fosse tão fácil e simples de ser resolvido. Vale ainda lembrar que é um direito garantido por lei, através do Estatuto da Criança e do Adolescente, entregar voluntariamente o filho para adoção em um procedimento assistido pela justiça. Ao contrário do que muita gente pensa, esse é um processo totalmente legal e muito diferente do crime de abandono. O que é considerado crime no Brasil, por exemplo, são quando pessoas interessadas ou amigos próximos adotam a criança sem o consentimento da justiça. A tal adoção direta. Percebeu que tem muitos fatores envolvidos em cada um dos pontos que a gente conversou aqui hoje? O compartilhamento dessas ideias sem responsabilidade acaba prejudicando a criação de um debate verdadeiramente saudável sobre aborto legal no país. Agora, se você quer entender mais sobre o assunto, a gente recomenda dar um pulinho lá no nosso vídeo para entender sobre quem é a favor e quem é contra a legalização da prática. Esse foi o vídeo de hoje, até a próxima!